E aí pessoal, continuando a jogabilidade Diablo com o Escanor, guerreiro né, então deixa eu ver O que eu ia fazer mesmo? Eu acho que eu ia dar um up né, nas minhas magias, era isso Ah, eu tô perdido Ah, aí mesmo, eu vou duplicar aqui a armadura pra ter um pouco mais de recursos né, eu preciso de ouro né, então eu vou duplicar aqui E dei uma editada né, pois eu fiquei fazendo diversas vezes, eu vou vender aqui as armaduras Duas armaduras, o anel eu vou manter né, então eu tenho 137 mil de ouro Eu vou comprar uma espada aqui, tem esse Ivory né, que ele vai me dar 19 de Magic e mais a resistência Então caramba, eu achei essa, ih tô sem espaço Então eu achei essa espada assim, legal né Mas aqui a única coisa ruim é que ele precisa de duas mãos, então você não consegue usar escudo E vocês sabem que eu adoro escudo né, então eu vou dar uma testada né, pra ver se realmente o negócio vale a pena ou não E outra também né, que pra você poder segurar essa espada eu preciso de força Então eu vou aproveitar e usar aquele anel de força, então vocês vão dar uma olhada aqui, deixa eu ver Eu tenho aqui, comprei aqui a espada O ruim é que ele dá pouco, 5 mil é merreca né Então eu vou usar aqui o anel de força E pronto, eu vou conseguir usar Cadê ele? E agora eu tenho força o suficiente né, força mágica né, pra segurar né, essa espada Mas a única coisa ruim, tudo bem, ele tem um dano alto pra caramba né, mas isso aqui Não dá pra portar o escudo, então cara, isso aqui é uma desvantagem né Mas vamos dar uma testada né, vamos dar uma chance pra ele Fora que ele também me dá um pouco mais de Magic Então vai ser ótimo pra poder combinar com magia né, e ler todos os livros que eu tenho atualmente né Então eu vou fazer isso É, eu acho que eu vou dar uma trocada nesse amuleto Mas eu ainda não tenho amuletos bons pra substituir né Então vou ficar com isso, eu vou vender o escudo e a arma e outro anel né Que eu tenho, eu consigo duplicar, então eu vou vender ele Sabe de uma coisa, eu acho que vou guardar o livro, o arma Porque vai que eu me arrependa né Eu queira voltar pra escudo, então eu vou deixar essa arma pra reserva E se eu não gostar né, dessa espada, eu volto pra aquela arma e eu compro um escudo novo né Aí eu preciso também comprar algumas poçãozinhas aqui Então deixa eu fazer um estoque de poção Eu já fiz aqui algumas cópias né, da armadura Aí eu vendo aqui porque essa é a forma mais segura de você fazer a lavagem de dinheiro né Eita É, não tem, tem interessante Então, eu não gosto de machado, eu sou mais assim, espada mesmo né Então, eu não gosto de pegar Axie né, que é machado E fora que a maioria dos machados você precisa de, como ele fala, duas mãos né Então, eu vou primeiro dar uma testa Oh, tem o amuleto da vitalidade Eu vou comprar ele e vou colocar ele Ué Aí eu comprei ele né, porque o amuleto que eu tenho atualmente ele só dá o que? 40% a mais de luz E isso assim, pro jogo Adiciona assim Pra jogabilidade, melhora a bosta nenhuma né Então, vocês vão ver Vitalidade 55 Agora vai pra 66 Caramba, isso aqui é bom pra caramba né Então Ajuda bastante aqui né Na taxa de sobrevivência O bom do guerreiro é que ele tem uma vitalidade até que um pouco alto Comparado ao A humana Aí eu vou vender esses O anel Tem um, como é que fala? Um arco flecha Né, que eu vou deixar É, vai que, vai que eu precise né Então eu vou deixar assim de De reserva Mas, pra ser sincero Dificilmente eu usei Tá, eu fui mais no método porrada e magia Né, então Eu não gosto muito né Pois Guerreiro ele demora né Ó, cadê Light 7, 2, 18 Né Eu vou dar um upgrade aqui nas minhas magias também Firewall Firewall Inferno Oh Inferno, cadê 9, 3, 30 9, 3, 30 Então vamos ver 8, 3, 30 É Um a menos de mana Né Mas é alguma coisa Qualquer melhoria é alguma coisa Quando aquele consumo de mana Assim Já for baixo Aí ele só vai reduzir pouca coisa né Healing Também Ó 25 Eu acho que era 28 anteriormente né Então Melhorar alguma coisa Ah O que que eu ia fazer mesmo? Eu vou completar com poção Eu vou completar com poção O que que eu ia fazer meu amigo? Vou dar uma duplicada de novo Então Eu acho que eu vou fazer algum corte aqui no vídeo Mas deixa eu dar uma organizada aqui Uma organizada básica Aí eu fiz várias vezes Eu dupliquei Eu tenho um pouco mais de ouro Eu vou vender essa armadura E vamos Ah Eu vou vender também esse anel Eu ia vender né Agora estamos na bruxa Eu vou comprar várias poções né E ver se ela tem algum livro Novo Ou um staff né Que seja um bem caro Pra eu poder Fazer assim Menos Menos Como é que fala? Duplicação Duplicação né De ouro De ouro Tá vendo? Eu vou deixar aqui guardado o livro na biblioteca Eu também vou deixar aqui um pouco de ouro Agora eu posso abandonar ele no chão Porque é dinheiro meio que legalizado Porque eu fiz aqui a lavagem de dinheiro Não é dinheiro cheat, não é dinheiro duplicado É dinheiro que eu consegui da venda de itens Então é ouro regularizado Aí já fiz aqui a duplicagem, flash Melhorei alguma coisa Eu vou pegar um outro livro aqui Telekinesis Cara, eu acho que eu não vou nem duplicar Eu vou ler direto Pois eu não uso essa magia Eu acho uma bosta Inferno Inferno não dá Elemental Guardian Lighting Acho que eu vou replicar Lighting Não sei Eu vou voltar aqui para a bruxa Comprar mais poção Uma organizada básica Vai assim mesmo E vamos continuar aqui a missão Agora vocês podem ver que tem aquela piscininha Que aumenta aqui a minha mana Mas eu já usei ele Então Acho muito estranho O guerreiro não ter o escudo Mas vamos dar uma testada Se realmente é bem efetivo Mas Eu vou sentir saudade do escudo Futuramente Quem sabe Acho que eu vou voltar para escudo Mas vamos dar uma testada Aí aqui vai aparecer esses monstros Oh Ele morreu em um só Não, esse não foi É item normal Eu não sei se esse negócio Chega a ser um quest Acho que não Caramba Quase que eu morro Caramba Não Foge não Aí que tá né Essa é a desvantagem De você usar A espada de uma mão Pois Ele tem um dano maior Mas só que A defesa em si Ele fica bem comprometida Pois reduz A capacidade de armor Eu vou usar aqui O mana shield Então ele reduz A sua capacidade De armadura Fora que você também Não consegue defender Então Você toma Qualquer dano Você acaba Recebendo 100% Sem ter essa chance De defesa Então Por conta disso Que eu Cara Não curto muito Essas armas Que requerem Duas mãos É Matou O de trás Que estava escondido Acho que não tem mais Tem amuleto Tem amuleto Poção de mana Ouro E não tem Item especial Pô Estava com Expectativa De Ter itens Mágicos Mas Os caras São mamukirano Não tem nada Então Vocês podem ver Que isso aqui Não é um quest Não aparece Assim nada Quer saber Eu vou descer Para o próximo level O level Oito Onde que era mesmo A escada Tá 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 Vou ter que achar Onde fica Ah Achei Achei Fica lá Na parte Da Esquerda Agora Da direita Não lembro Não Caramba A da esquerda Então Vamos descer Aqui Para o próximo Level O level Oito E já Tamo no próximo Level Vou ativar O Mana Shield Tem né Então Vamos Gastar Mas Para o Guerreiro Não vai Adiantar Muita coisa Pois Ele já Tem Pouca Mana Então Vai acabar Rapidinho E se eu Combinar Com magia Aí Sim Que vai Acabar Mesmo Ai Caramba Venha Vou dar uma fugida Porque ele vai vir Para mim Então Nessa hora Eu solto a magia Ah Filha da mãe Ah Mano Ó As voltas Que eu estou dando Só para tentar Matar ele Tem que ser Na magia Mesmo Ai Caramba Morram Morreu Dois Dois Numa Cajadada Só Numa Magiadada Né Ah Mano Caramba Odeio Esse Monstro Vai morrer De magia Oh Staff Não Identificado Ah Esse é um Sidequest Zard The Mad Aí ele fala Ah Vai embora Né Eu te dou um livro Aqui E pega e vai embora Né Não vem me encher o saco Aí se você ficar Forçando aqui As coisas dele E ficar pegando o livro Ele fica zangado E vai querer te matar Né Aí o quest É você Matar ele Ah Vou pegar aqui o livro E o cara vai ficar puto Né Comigo Vai tentar me matar O cara soltou um fireball Venha Olha Ai caramba Tomei um fireball Nossa Nossa Tirou Bastante Ô bicho chato Velho Quer saber Eu vou pegar ele Na diagonal Se ele tiver no cantinho E você deixa ele na Na diagonal Ele não consegue fugir É agora Aqui ele Se ele fica nesse cantinho Aqui Você fica bem na diagonal Aí ele não consegue fugir Então é só você ficar Enchendo de porrada Aí ele só vai apanhar O cara deu um Um escudo de bosta Por mais que ele seja mágico O armor dele é ser muito baixo Pro 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 level que eu tô agora Então Cara Eu acho que Não vai Adianta muita coisa Aí tem o livro De telequinesis E vocês sabem Que eu não gosto Dessa magia Né Então Eu acho que Se puder ler Eu vou Vou já ler Telequinesis 15 13 Então diminuiu 2 de mana Stone curso E acho que ainda Não tenho médica O suficiente Ele precisa de bastante Mágica Pra poder operar Acho que eu vou Dar uma Subidinha Vender os itens Comprar As poções De healing De mana Vender alguns itens Inutils Identificar Comprar poção Por enquanto Ele ainda Não tá vendendo Os elixir Também Se ele tivesse Vendendo Seria muito Apelão Muito apelão Aumenta 39 de shit Esse aqui Mais 20 de luz Resistência A relâmpago A mágica E menos 1 De dano Dos inimigos Então Será que eu troco Se bem que Healing A mais A mais Ajuda A vitalidade A mais Ajuda Mas Acho que Eu vou Trocar Para essa Resistência De lightning Não sei Acho que Esse aqui Tem mais Itens Positivos Não é Um baita De upgrade Mas É bom Então Vou trocar Esse aqui Eu vou Deixar De reserva Eu já li Também A magia Vamos vender Os itens Vou guardar Esse anel Esse outro Amuleto Quer saber Acho que Eu vou vender Esses itens Aí Que Só Ocupa Espaço Então Vou vender Repar Repar A armadura As armas O staff Eu não vou Porque Eu vou vender Ele Então Vou Fazer Só Esses Aqui Deixa eu ver Se tem algum item Tem algum item Novo Também Acho que Não tem Vamos Para Bruxa Bruxa Bruja Vou vender Esse aqui Oh 6 mil Nada mal Será Será que Tem algum livro Novo Para Comprar Livro de Firebolt Acho que Eu vou comprar Esse livro De Firebolt Staff Não tem Staff Bom Vou comprar Um pouco Mais de Poção De mana E é Acho que É isso Deixa eu ler Esse livro Cadê 5 11 20 5 de mana 11 20 4 12 21 Então Ele já Melhora Tanto no Consumo Quanto Na Na potência Né No dano Da magia Então Esse aqui Foi bem Positivo Vou dar Uma organizada Aqui É gente Acho que O vídeo Assim Tá Ficando Comprido Né Então Acho que Eu vou Dar uma Cortada No Vídeo Então Fiquem Com O restinho Do vídeo Espero Que vocês Gostem Do vídeo E deixe Seu Like Comente Compartilhe E se Inscreva No canal Pra Estar Por dentro De Próximas Gameplay Valeu Tchau Do vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto